O chão que eu pisei, você já pisou O ar que eu respirei, você respirou A água que eu bebi, você já bebi O pão que eu comi, você já comeu Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama Eu destruí as suas juventudes e acabei com sua saúde Fiz pra você todo o mal que pude, ainda sou um homem E você é um homem E você é um homem